Segura aí Adapetando o carro, sim Então a gente vai encerrando por aqui Agradecer a presença de todos e todas Você vai participar da minha casa? Isso é um lugar errado Muito obrigado, valeu gente, obrigado, até aqui Tudo bem? Prazer em vê-lo A nossa vice-prefeita, Sandra Príncipe Bertran Como vai, Mara? Tudo bem? Tudo bem Obrigado, graças a Deus Com Bertran, Mara Prado Que cuidou dos detalhes A deputada federal, Rosana Baio Com Bertran Querida, como vai, tudo bem? Tudo bem? Como vai, como vai, tudo bem? Como vai, como vai, tudo bem? Esse é o professor João Peralta Aqui é o professor João Peralta